Música Como em Nova Mutum não tem praia, nós estamos em uma das quadras de areia do município, em uma das praças aqui de Nova Mutum, aonde este grupo de amigos praticam este esporte que é o futebol. E na nossa série de reportagens, atividades esportivas no município de Nova Mutum, hoje eu, Osana Menezes, vim fazer uma aula de futebol. Música 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 Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos, aluguei o caminhão, vôlei para a família na terra de ramos. Domingo de sol, Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos, aluguei o caminhão, Vôlei para a família na praia de ramos. Aqui ao meu lado, Dema, ele que é um dos organizadores aí, é um dos líderes desta equipe que joga futebol aqui todos os domingos aqui no município de Nova Mutum, né Dema? Isso, com certeza, né? Vemos jogando aí futebol aí aproximadamente um ano, praticando esse esporte apaixonante aí todos os domingos de manhã. E aqui como não tem praia, como dizia Bezerra da Silva, como iniciou a nossa matéria, vocês aí utilizam as quadras de areia aqui do município para jogar aí, praticar esse esporte e realizar aí atividades físicas. Isso, né? Como não tem o litoral e não tem o mar, a gente tá tentando trazer um chuveirão aí pra ficar mais fácil nos dias de calor. Então hoje eu vou fazer aí, Dema, uma aula com vocês. O primeiro nós vamos pra aquecimento, depois pra um bate-bola. Como é que funciona o treino de vocês aqui? Ó, fica tranquila que vai ser passado todo procedimento e você vai sair daqui uma jogadora de futebol. Será? Vai, a gente vai tentar passar todos os requisitos básicos aí, de base pra você tá aperfeiçoando, pra no futuro aí, tá com a gente aí jogando. Ok, vamos lá então. Zana, vamos aqui passar os treinamentos básicos do futebol, ok? Primeiro lateral, chapa, agora coxa, opa, coxa pro alto, sempre pro alto, outra coxa pro alto, futebol é a bola, tem que tá sempre no ar, peito, pra cima, pra cima, e a cabeça também pra cima. Dema, esses são os movimentos básicos do futebol. Já estou aquecido e o Dema falou, Zana, agora é hora da prática. Será que eu vou conseguir aí, Dema? Olha, vamos dar todo o suporte aí pra você, mas as regras são básicas. Cada atleta pode dar um toque na bola, sendo que no máximo, três toques entre eles, pra poder passar a bola pro outro lado. Vamos lá? Você tenta, dá uma chapa dela lá. Vai pro outro lado, né? De novo, de novo. Tenta pegar, ó. Boa, lá. Aê, ó. Boa. Boa. Pode jogar ali, sabe? Vai, vai. Vai pro jogo, papai. E aí, ó... Aí, ó... Ó, oi, 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 oi... Oje, oi, 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 oi... Osana, vamos, a gente vai... Para, para, para... Meu Deus, gente... E olha que eu sou atleta, hein... Não tô conseguindo, não... Futevôlei cansa, ainda mais nesse solzinho, mas é gostoso, viu... Vou falar que é ruim, não, porque é uma delícia, eu tô cansada... Mas, Dema, um esporte aí, todos os domingos, vocês aqui jogando futevôlei... Convidar aí o pessoal, todo mundo para vir aqui a praticar o futevôlei... Isso mesmo, a gente queria convidar aí todo o pessoal que gosta de jogar uma bolinha... Que venha também praticar aí o futevôlei... E eu queria fazer uma pergunta para você... Vou fazer! Nesses esportes todos que você tá fazendo aí... Qual que você achou que tem que ter um condicionamento físico melhor para poder estar atuando? Olha, é o futevôlei, viu... Para quem é apaixonado por esporte aí, busca qualidade de vida... E é uma atividade diferenciada, né... Que é o futevôlei... Então, eu gostei muito, viu, Dema... Eu quero agradecer vocês aqui por ternos recebidos... Mas ele tava falando aqui, gente... Que eles só jogam durante o dia, né, Dema... Porque à noite não tem iluminação... E essa é uma das dificuldades, né... Que vocês têm aqui para praticar o esporte durante os outros dias de semana... Isso, né... Porque como aqui todo mundo trabalha durante o dia... À noite, se tivesse iluminação... Facilitaria ainda mais para a gente estar podendo jogar esse futevôlei que a gente tanto gosta... Então tá bom... Agradecer de novo... Muito obrigada aqui, meninos... Uma salva de palmas aí... É... Uma salva de palmas, né... Para a Osana Menezes que participou... E obrigado... E você aí de casa está convidado a vir participar aqui do futevôlei... Tchau, gente... Tô cansado... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Boa! 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 Boa!